Um por amor, dois pro dinheiro, mais neguinho que é fruto do gueto Estrada longa, na caminhada, então vamo nessa mas sem se apegar Se você me ama então vem na bala, que o 28 vai querer contar Estrada longa, na caminhada, então vamo nessa mas sem se apegar Se você me ama então vem na bala, que o 28 vai querer contar Um por amor, dois pro dinheiro, mais neguinho que é fruto do gueto Estrada longa, na caminhada, então vamo nessa mas sem se apegar Se você me ama então vem na bala, que o 28 vai querer contar Qual cobrança, correria, vai ser que tá escrito, o dia nó vai se trombar Vida massa, vida rica, almejando ver a família em outro patamar E são lutas e glória, pra alcançar vitória o sufoco veio a superar Hoje ronca, na melhora, no peão de KK e na garupa fiel de fechar Vida de cinema, do que tá na cena Tô vivendo esse ano que eu pedi minha vida inteira Vida de cinema, do que tá na cena Tô vivendo esse ano que eu pedi minha vida inteira Um por amor, dois pro dinheiro, mais neguinho que é fruto do gueto Um por amor, dois pro dinheiro, mais neguinho que é fruto do gueto Estrada longa, na caminhada, então vamo nessa mas sem se apegar Se você me ama, então vem na bala Que o 28 vai querer contar Luta pra conquistar, crescer pra vencer Tamo juntos Tentei dar amor, mas você não quis ter Hoje nóis tá fortão, forradão de ouro Conta no dinheiro, longe de vejus Quem tá na proteção é o todo poderoso Então vai segurando que nóis tá ricos Na garagem, só na vila linda A cereira, o suguete, põe na pista E as bebê que nas antigas não queria Tá se jogando só porque mudei de vida E elas pausam, mas só joga no cara e nem dou bola Quer tá perto do interesse das notas Amor de falsidade eu nem quero, sai da bota E elas pausam, mas só joga no cara e nem dou bola Quer tá perto do interesse das notas Amor de falsidade eu nem quero, sai da bota Mó coincidência eu e ela mesmo a vida Fumam um beck, curti um rap Casal Bonnie e Clyde De primeira nó joga pra baixo, acelera na pista Não vai pegar equilíbrio entre o ódio e a dor De primeira esticou Um pelo amor, dois pelo dinheiro A vida é complicada pra quem não nasceu herdeiro A vida é complicada pra quem não nasceu herdeiro Vida de cinema, eu e ela deu problema Passou o tenor da tena, nós tá roubando a cena Ela me ama, ela me odeia Me arranha na cama, depois me bloqueia Um por amor, dois por dinheiro Mais um neguinho que é fruto do gueto Um por amor, dois por dinheiro Mais um neguinho que é fruto do gueto Estrada longa na caminhada Então vamos nessa, mas sem se apegar Se você me ama, então vem na bala Que o 28 aqui é contar Um por amor, dois pro dinheiro Mais um neguinho que é fruto do gueto Um por amor, dois pro dinheiro Mais um neguinho que é fruto do gueto Estrada longa, na caminhada Então vamos nessa, mas sem se apegar Se você me ama, então vem na bala Que o 28 aqui é contar É o que eu fiz Então vamos nessa, mas sem se apegar